Meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus queridos, o mercado de criptomoedas teve um começo de ano apreensivo com o Bitcoin e a maioria dos criptoativos registrando quedas de até 50% em seu valor no mês de janeiro. Porém, em fevereiro o ânimo voltou ao mercado com o Bitcoin recuperando seu valor com altcoins subindo até 80% no período. Dessa forma, com o mercado voltando a registrar otimismo entre os investidores de varejo, os analistas estão indicando às criptomoedas que eles acreditam que podem iniciar um movimento de alta e surpreender o mercado. Um desses analistas é o apresentador do altcoin dele, Austin Arnold, que no ano passado acertou em cheio a alta de criptomoedas em setembro e depois em novembro foi certeiro ao apostar na valorização de tokens de metaverso. Agora, Arnold volta a apontar que investidores de criptomoedas que possuem ativos de metaverso, tokens não fugíveis e finanças descentralizadas devem ficar animados pois notícias recentes indicam altas nas criptomoedas. Arnold aponta primeiro que a gigante da moda Gucci comprou terras virtuais no metaverso baseado em Ethereum e The Sandbox. Sendo assim, ele pontua que o plano da Gucci de vender moda virtual no blockchain é uma ótima notícia tanto para o Ether quanto para o Sand. Outra criptomoeda na lista do especialista é a Algorand, a Algo, que anunciou a contratação do ex-funcionário do Jeep Morgan e Nasdaq, Stassi Warden, como CEO da Algo. Em terceiro lugar, na lista do trader está a Gala, que anunciou recentemente uma parceria com o cantor Snoop Dogg para o lançamento do primeiro disco totalmente em NFT e exclusivamente na blockchain Gala, que hospeda também jogos de metaverso da empresa. Na lista do especialista também está a plataforma de leilões de NFT, Eternity, que recentemente arrecadou 20 milhões para o desenvolvimento de NFTs e jogos em seu novo estúdio. E por último temos a Keep Network, outra criptomoeda que surpreendeu o mercado e que subiu mais de 50% depois de anunciar uma fusão com a NuCyper, a NU. A Keep Network é uma camada de privacidade para blockchains públicos, que permite que os usuários e aplicativos descentralizados armazenem dados de forma segura e privada. Já a NuCyper é uma plataforma que oferece controle de acesso e privacidade de dados. As duas redes se fundiram para formar a Threshold. Nos últimos meses, as equipes Keep e NuCyper trabalharam arduamente na primeira fusão on-chain entre duas redes descentralizadas com o objetivo compartilhado. Ambos os projetos estão focados em garantir a soberania do usuário no blockchain público por meio do uso da criptografia. Agora com o Threshold, a infraestrutura do Keep e as ferramentas de privacidade do NuCyper oferecerão aos usuários uma maneira integrada de manter os seus ativos digitais privados e seguros, revelou o chefe de produto da Keep Network. E pessoal, a fusão também recebeu apoio da Binance, que anunciou apoio total aos projetos.